Olá, crianças! Bom dia! Nossa aula de hoje é de língua portuguesa e vamos aprender a rima em versos. As páginas estudadas serão 96 a 99, exercícios do 1 ao 8, e as páginas da tarefa 103, exercícios 2 e 3, e páginas 106, exercícios 2 e 3. Atividades 148 e 149, a rima em versos. Vamos lá, acompanhando a leitura junto com a Prô. A rima é muito importante para dar regularidade e ritmo aos versos. Leia um trecho do poema musicado de Arnaldo Antunes, observando as rimas dos versos. Então, presta atenção! Esta música se chama Cultura. Então, olhem lá! O girino é o peixinho do sapo. O silêncio é o começo do papo. O bigode é a antena do gato. O cavalo é pasto do carrapato. O cabrito é o cordeiro da cabra. O pescoço é a barriga da cobra. O leitão é um porquinho mais novo. A galinha é um pouquinho do ovo. Esta música é de Arnaldo Antunes. Então, crianças, vocês puderam observar que ao final de cada versinho, nós tínhamos palavras que rimam, né? Então, vamos lá! Peguem o lápis de vocês. Pode ser um lápis de cor, a cor que vocês escolherem, tá? E vamos grifar as rimas. Então, quais são as palavrinhas que estão rimando aqui? Vamos lá! Sapo rima com papo. Gato rima com carrapato. Continuando! Cabra rimou com cobra. E novo rimou com ovo. Então, vocês puderam observar que ao final de cada versinho, as palavras estão rimando. Então, isso é muito importante, né? A rima, ela serve, então, para dar ritmo aos versos e aqui, no caso, a esta música, né? Do Arnaldo Antunes. Aqui no finalzinho, nós temos um pouquinho de informação sobre o autor dessa música, né? Então, olhem lá, saiba mais. Arnaldo Antunes nasceu em São Paulo, em 2 de setembro de 1960. Ele é músico, poeta, escritor e artista visual brasileiro. E ficou bem conhecido por sua participação como integrante do grupo de rock Titãs. Compõe também poemas e canções infantis. Vamos agora para os nossos exercícios. Número 1. Converse com os colegas sobre o texto Cultura de Arnaldo Antunes. No poema, o autor faz algumas comparações interessantes. O que quer dizer o girino é o peixinho do sapo? Ele quer dizer, né, crianças, que vocês já aprenderam isso lá nas ciências da natureza, né? Que o sapo, antes dele se tornar um sapo adulto, ele é um girino, né? Que é um pequeno peixinho. Então, isso que ele quis dizer, que girino é o peixinho do sapo. Segundo pontinho. O que significa o cavalo é o pasto do carrapato? Significa que o carrapato se alimenta do sangue dos animais. Que no caso aqui da música, né, é o próprio cavalo. O cavalo se alimenta do pasto e o carrapato se alimenta do cavalo. Então, para o carrapato, o cavalo é o seu próprio pasto. Terceiro pontinho. O que você entende ao ler a frase? A galinha é um pouquinho do ovo? Significa, né, que antes da galinha ser galinha, ela era um ovo, né? Que ela estava ali dentro do ovo, depois nasceu o pintinho, esse pintinho cresceu e se tornou uma galinha. Último pontinho. E a frase? O bigode é a antena do gato? Significa, né, que o bigode é uma parte muito importante do gato, né? Eles servem como receptores, ou seja, como se fossem anteninhas mesmo, para o gato poder perceber se está se aproximando algum predador. Por exemplo, quando ele está andando à noite, no escuro, o bigode dele também serve para ele se direcionar, né? Para saber onde que ele está indo, para ele não trombar em algum local. Então, o bigode tem uma função muito importante, como uma antena mesmo para o gato. Número 2. Você observou como as rimas estão dispostas no poema? Use uma cor para colorir cada par de rimas do texto. Então, isso nós já fizemos, né? Lá na primeira parte da nossa aula. Vocês grifaram as rimas da música. Número 3. Em o pescoço é a barriga da cobra? O autor quer dizer que... Letrinha A. Não é possível achar a barriga da cobra? Letrinha B. É difícil saber o que é o que é no corpo da cobra? Letrinha C. A cobra se arrasta com o pescoço? Letrinha D. O pescoço fica dentro da barriga da cobra? Então, presta atenção e assinalem aí a alternativa correta. Número 4. A frase... O silêncio é o começo do papo. Quer dizer que... Letrinha A. Para papear, é preciso ficar quieto? B. B. Enquanto uma pessoa fala, a outra escuta? C. Antes de começar a conversa, existiu o silêncio? Ou letrinha D. Para ficar em silêncio, é preciso falar? Número 5. O cabrito é o cordeiro da cabra. Relacione adequadamente as duas colunas, associando o filhote à sua mãe. Então, nós temos aqui do lado esquerdo. Número 1. Bezerro. Número 2. Potro. 3. Cabrito. 4. Cordeiro. 5. Girino. Então, vocês vão colocar os números corretos de acordo com o seu filhote, tá? Então, nós temos aqui a ovelha, a rã, a égua, a vaca e a cabra. Então, vocês vão ver qual é o filhote de cada um desses animais e vai colocar o número correto. Na página 98, nós temos um outro poema. Então, vamos ler. Leia o poema a seguir e dê cores à borboleta. O poema se chama A Borboleta. Trazendo uma borboleta, volta Alfredo para casa. Como é linda, é toda preta. Com listas douradas na asa. Contente, o menino grita. É a primeira que apanho. Mamãe, vê como é bonita. Que cores e que tamanho. Mas a mamãe com carinho lhe diz. Que mal te fazia? Meu filho, esse animalzinho, que livre e alegre vivia? Solta essa pobre coitada. Larga-lhe as asas, Alfredo. Vê como treme assustada. Vê como treme de medo. Pensa, Alfredo. E, de repente, solta a borboleta. E ela abre as asas livremente e foge pela janela. Quem escreveu este poema foi Olavo Bilac. E se chama A Borboleta. Aqui na página 99, nós temos umas informações sobre o autor deste poema, o Olavo Bilac. Então, ele foi um poeta, cientista e jornalista brasileiro. Ele escreveu a letra do hino, a bandeira. E é membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Então, crianças, lá na página 98, vocês prestaram atenção que a borboleta, ela está preta e branco, né? Ela não está colorida. Então, de acordo com as informações lá do poema, vocês vão colorir ela, tá? Presta bastante atenção e pintem bem bonito. Número 7. Você já aprendeu que uma estrofe tem quatro versos. Pensando nisso, as rimas dos poemas de Olavo Bilac e de Arnaldo Antunes estão aos pares, na mesma ordem dos versos. E em que posição ela se encontra? Então, vocês vão prestar bastante atenção nos dois poemas. No primeiro, lá do Arnaldo Antunes, que é a música. E no segundo, que é do Olavo Bilac. E aí, vocês vão prestar atenção. Será que as rimas, né, desses poemas e a ordem dos versos estão na mesma posição? Então, vocês vão prestar bastante atenção e vão responder aqui nas linhas. Número 8. Responda o que se pede. Letrinha A. Copie as palavras que rimam nas duas primeiras estrofes do poema A Borboleta. Então, vocês vão voltar lá no poeminha da borboleta e vai copiar as palavrinhas que rimam nas duas primeiras estrofes. Letrinha B. Por que Alfredo está tão feliz? Então, essa perguntinha também é sobre o poeminha da borboleta. Então, volta lá no poema e procure por que o Alfredo está tão feliz. Então, vai responder aqui. E na letrinha C. O que a mãe de Alfredo diz a ele? Então, de acordo com o poema, vai responder nessas linhas. Então, agora, crianças, vocês vão pausar o vídeo. Vão fazer os exercícios com bastante atenção. Leiam os poemas para fazer as atividades. Vamos lá? Vocês são capazes. Olá, crianças. Tudo bem? Vamos fazer a correção dos exercícios? O exercício 2 pediu para vocês sublinharem, grifarem as rimas, encontrarem as rimas no texto. Então, a professora Camila já fez isso com vocês na explicação. Com o lápis colorido. Então, vocês já sublinharam as rimas. Vocês encontraram lá no texto. Nós vamos fazer a correção a partir do exercício 3, tá bom? Então, 3. O que o autor quer dizer com essa frase? O pescoço é a barriga da cobra? Então, o autor quer dizer com essa frase que é difícil saber o que é o que no corpo da cobra, tá bom? Exercício 4. Então, o que ele quer dizer com essa frase? O silêncio é o começo do papo. Então, o que essa frase quer dizer? Ela quer dizer que antes de começar uma conversa, existiu o silêncio, tá? Exercício 5. O cabrito é o cordeiro da cabra. Então, você vai relacionar, né? Vocês já relacionaram a coluna 1 com a coluna 2. Associando o filhote à mãe, né? Então, vamos lá. Aqui no exercício 7, pediu para vocês procurarem observarem se a diferença, entre as rimas do poema de Olavo Bilac e do Arnaldo Antunes, né? Seus pares estão em ordens diferentes. E também está pedindo em que posição essas rimas estão nos poemas. Então, observe. No poema de Olavo Bilac, as rimas acontecem no primeiro e no terceiro versos. Depois, no segundo com o quarto versos. E isso aconteceu em todas as estrofas. Então, a rima aconteceu o primeiro com o terceiro e depois o segundo com o quarto, tá? Esse é o poema de Olavo Bilac. O poema de Arnaldo Antunes já ficou diferente. As rimas acontecem no primeiro e segundo verso e no terceiro e quarto. E também acontecem essas rimas em todas as estrofas, mantendo sempre essa ordem, tá bom? Então, essa é a diferença. O exercício 8 pediu na letrinha A, pediu para vocês copiarem as palavras que rimam nas duas primeiras estrofes do poema A Borboleta. Então, vamos lá? Quais são? Na primeira estrofe, as palavrinhas que rimam são borboleta com preta e casa com asa. E, na segunda estrofe, ficou grita com bonita, apanho com tamanho, tá bom? Então, essas são as palavrinhas que rimam. Letrinha B. Por que Alfredo está tão feliz? Por que? Será que o que aconteceu, hein? Porque ele apanhou uma borboleta preta com listas douradas na asa. Então, ele ficou muito feliz. Letrinha C. O que a mãe de Alfredo diz a ele? O que a mãe disse? A mãe pede para o menino soltar o animalzinho, que vivia livre e alegre e nenhum mal havia feito a ele. Pra que que aprendeu o animalzinho se ele estava feliz e alegre e solto, né? Agora, na página 103, é a tarefa, tá? Exercício 2. Ligue as palavras que rimam entre si. Então, olha lá. Observe. Tem umas imagens. Tem o sol, tem um caminho da natureza e uma paisagem, um pudim e um girassol. Aqui embaixo, aqui nos quadrinhos, tem as palavrinhas. Então, vamos lá. A primeira, sol, brincar, jardim e risada. E aqui na linha de baixo, nos quadradinhos, tem a palavrinha cilada, pudim, cantar e girassol. Então, você vai ligar as palavras que rimam entre si. Então, sol. Com qual palavrinha daqui de baixo ela rima? Brincar. Com qual palavrinha da linha de baixo rima? Então, você vai ligar, tá bom? Então, exercício 3. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Letrinha A. Rima é a semelhança entre os sentidos das palavras? Rima é isso? É a semelhança entre os sentidos das palavras? B. A rima é muito comum em textos poéticos? C. As palavras que rimam não podem ser utilizadas em textos em prosa. Olha lá essa palavrinha não. D. As rimas não podem ser utilizadas em finais diversos. Então, você presta bastante atenção também aqui nesse não, tá? Então, faça a leitura novamente e responda assinalando uma dessas alternativas. Agora, crianças, a tarefa lá na página 106, tá? Você vai folhear o seu livro um pouquinho mais pra frente. No exercício 2, o que que tá pedindo? O esquema a seguir se refere à estrutura de um poema. Então, faz uma semana que nós estamos estudando a estrutura do poema, conhecendo um pouco sobre essa estrutura. Então, o que que vocês vão fazer? Assinale a alternativa que o completa corretamente. Então, presta atenção. Um poema é composto de... Então, o poema é composto do quê? Você vai procurar a palavrinha na alternativa abaixo que encaixa aqui na resposta, tá? E depois, a segunda palavrinha e esta são compostas de... Você vai ver qual palavrinha que se encaixa aqui, tá? Então, tem a alternativa A. Um poema é composto de versos e depois A, a próxima palavrinha é estrofes. B, é rimas e estrofes. As respostas aqui. C, rimas e versos. D, estrofes e versos. Então, pensa bem antes de assinalar, tá bom? Exercício 3. Você gosta de ler poemas? Em caso afirmativo, se for positivo, né, afirmativo, explique o porquê. Em caso negativo, se você não gosta de ler poemas, tá? Além de explicar o motivo, diga quais tipos de textos você gosta de ler, tá? Se for afirmativo, você vai escrever que você gosta de ler poemas e vai explicar o porquê. O que que te chama a atenção, o que te faz gostar de ler poemas, tá bom? E você que não gosta, porque essa aqui é uma resposta pessoal, tá? Se for negativo, se for não, você vai explicar porquê que você não gosta e vai explicar qual é o tipo de leitura que você gosta de fazer, tá bom? Com suas palavrinhas. Então, essa é uma resposta pessoal. Retomando, crianças, façam a tarefinha com muita atenção, com muito capricho. Envie a foto, tá? Da sua tarefa no Google Forms. Não esqueçam. Lembrando que a tarefa, ela conta nota, tá? Bons estudos e beijinhos. Bons estudos e beijinhos.